Em Prudente, além do comércio aí estar aberto, os filhos têm uma opção a mais para escolher o presente das mães. Aqui no centro da cidade está sendo realizada uma feira com vários produtos artesanais feitos por entidades assistenciais. Rubens Nakato está na 9 de julho e ao vivo tem as informações para a gente. É sempre muito legal, a gente sempre traz todos os anos aqui, né Nakato? Tem muita coisa boa em 2019? Bom dia! Bom dia Casa Grande, bom dia a todos. Tem muita coisa legal sim, viu? Olha só, o Altair vai mostrar aqui. A gente está numa primeira barraca aqui, olha só, tem bonecas, tem caixas de madeira, porta controle remoto, os quadros. Tudo muito bonito, feito com o maior carinho pelo pessoal das entidades assistenciais aqui, o pessoal que é atendido pelas entidades assistenciais. E a gente segue andando aqui, ó. Nessa outra barraca tem doce, olha só, para adoçar o dia das mães, que tal? Tem bolacha, biscoito, trufa, olha, cada coisa bacana aqui que chega a dar água na boca, viu? E ó, pelo jeito o pessoal está vendendo bem aqui, até porque tem preço, viu? Preços, os preços são muito bons. Aqui também mais artesanato. Olha que interessante isso, a gente tem sabonete, olha que sabonete bonito para presentear nesse dia das mães. Tem vários aromas aqui também para deixar a casa, o ambiente mais cheiroso. sabonete de todos os tipos aqui. E como eu disse, né, isso tudo é produzido pelo pessoal que é assistido, né, que é atendido aí por essas entidades assistenciais. Vamos continuar andando? Olha só, aqui tem mais artesanato, pote de vidro, todo feito em crochê. Me desculpa se eu errei, mas olha que coisa bonita. Tá vendendo bem aqui, gente? Tá vendendo legal? Tá bacana? Bacana, bacana. Pessoal, o movimento ainda, a hora do almoço dá uma diminuída, mas já já fica melhor, né? Tá certo, olha aqui, caixas de madeira também, tudo embaladinho já para presentear as mamães, muito legal, né? E a feira, ela continua com mais barracas aqui de entidades assistenciais. São nove entidades assistenciais que estão aqui na Praça de Julho, hoje até as quatro da tarde, para fazer aqui, né, essa exposição, que é a Spodefic e Feidefic, para fazer a exposição desses materiais e também venda desses materiais. A renda adquirida aqui, ela é toda revertida para essas entidades, para continuar atendendo essas pessoas e para mostrar, né, que essas pessoas com deficiência que são atendidas, elas têm sim capacidade de produzir todas essas coisas aqui, muito boas, né, que serve também como opção aí para presentear nesse Dia das Mães. E o Casagrande, agora, como a gente está aqui no centro da cidade, no coração de Presidente Prudente, falando sobre isso, né, vou atualizar também o horário de funcionamento do comércio. Hoje, né, por conta do Dia das Mães no domingo, hoje funciona até às dez horas da noite, tanto aqui em Prudente, quanto em Araçatuba e também em São José do Rio Preto. Amanhã, aqui em Presidente Prudente, o comércio abre normalmente às nove da manhã, mas fica aberto até às cinco da tarde. Já em Araçatuba, em São José do Rio Preto, até às seis horas da tarde, o comércio fica aberto e o pessoal poder comprar os presentes, né, para o Dia das Mães. Aqueles que deixaram para a última hora, como bom brasileiro, né, tem esse horário estendido aí para comprar, então, presente para o Dia das Mães, não pode passar em branco, né. E para quem está aqui em Prudente, para quem é da região que vai visitar a cidade, queira passar aqui pela praça, tem essa oportunidade também da feira de artesanato, muitos produtos, preços bons, vale a pena conferir, viu. E já aproveitando, Dia das Mães é só no domingo, mas já vou mandar, então, um abraço para todas as mães, inclusive para a minha. Beijão para todas, casa grande. É isso aí, né, Cato? Também não estarei aqui ao vivo amanhã, então um beijo para todas as mamães aí que acompanham o nosso SBT Interior e para mim também a dona Cecília que estará comigo no fim de semana. Um abraço, né, Cato? Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Obrigado.